Todo mundo assim ó, é muito bom, é bom demais! Ela do Palio do Oceano Olha a guitarra aí ó Em sete gravações, a qualidade dos paredões É muito bom, é bom demais É muito bom, é bom demais O Ceará do Baile vai mostrar como é que faz É muito bom, é bom demais O Ceará do Baile vai mostrar como é que faz É muito bom, é bom demais O Ceará do Baile vai mostrar como é que faz Mexa a bundinha, a papai, a papai Quero ver você dançando coladinho com Mexa a bundinha pra frente e pra trás Quero ver você dançando coladinho com o rapaz Ela do Estrala, ela do Estrala O Ceará do Baile vai até o Zama Vai é dois pra lá, dois pra cá O Ceará do Baile vai até o Zama Vai é dois pra lá, dois pra lá, dois pra lá, dois pra cá Vem cá, Um Ceará do Baile vai até o Zama Vou ver você dançando coladinho com o conviction E depois vai até o Zama T Beast Essa goi é lá do fundo do baú Eu tenho uma picape que ela é toda turbinada Quando eu ligo o som e estremece o chão Ando na cidade no dia inteiro O som automotivo ela é a sensação Eu tenho uma picape que ela é toda turbinada Quando eu ligo o som e estremece o chão Ando na cidade curtindo o dia inteiro No som automotivo ela é a sensação Agora joga a mão pra lá, joga a mão pra cá Sonda a minha picape não falha de tocar E joga a mão pra lá, joga a mão pra cá Sonda a minha picape não falha de tocar Balança piriguete, pode balançar Balança piriguete, pode balançar Balança piriguete, pode balançar O teu corpo suado eu quero bolhar Balança piriguete, pode remexer Pode remexer, pode remexer Pode remexer, o swing do forró, quero dançar com você Se liga aí ó Assim ó Dança piriguete, pode malhar O teu corpo suado eu quero malhar Remexe piriguete, pode remexer O teu corpo suado eu quero dançar com você Balança piriguete, pode balançar Balança piriguete, pode balançar Balança piriguete, pode balançar O swing do forró, quero dançar com você Balança piriguete, pode remexer Pode remexer, pode remexer O swing do forró, quero dançar com você Toca a mãozinha pra cima na palma da mão Sente o som, olha o pancador Sai do chão Vai, vai, vai Esse é o sucesso, 12 anos! Ele sente gravações E sente o som, olha o pancador Carro de frigorra, é a nova sensação Sente o som, olha o pancador Quem sabe que é o pancador? Do som, olha o pancador Carro de frigorra, é a nova sensação Sente o som, olha o pancador Carro de frigorra, é a nova sensação Tô de rolê, tô com a mulherada Tô pegando, não é tanta vez Tô de rolê, tô com a mulherada Pegando, pegando toda, não quero saber de nada É, sou em DVD Tá com o que tiver Carro de playboy, tá cheio de mulher Sou em DVD Tá com o que tiver Carro de playboy, tá cheio de mulher É cavaré, cavaré Carro de playboy, tá cheio de mulher É cavaré, cavaré Carro de playboy, tá cheio de mulher É cavaré, é cavaré Carro de playboy, tá doida, mulher É cavaré, cavaré E aí? É cavaré, cavaré O Rio Verde! Pensa, galera! Pera, não vai nem na batida Queba, 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 queba Sente o som Sente o sol 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 Sente o sol